Fala meus amigos ligados aqui no canal Autos e Motores, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, estou aproveitando que eu estou fazendo uma manutenção preventiva aqui no motor Fiasa do Fiat Palio para compartilhar com vocês algo que eu costumo fazer com o Fiat Palio. Bom, se você quiser acompanhar aqui a minha rotina de cuidados com o Fiat Palio e com o motor Fiasa, inscreva-se aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse e deixe o seu like se esse vídeo for útil para você de alguma forma. Seguinte, aqui eu tenho, estou fazendo o controle e verificação dos cabos de vela e das velas aqui do carro. O manual do carro recomenda, esse aqui é um Palio 99, modelo SX, com esse motor Fiasa, o manual recomenda você verificar as velas e os cabos a cada 40 mil e fazer a substituição. Eu troco velas e cabos com aproximadamente 30 mil, às vezes até antes, mas de tempos em tempos, vamos dizer assim, a cada 10, 15 mil, eu costumo fazer a verificação das velas, ver o estado delas. Essa aqui já está beirando os 30 mil, ainda não chegou nos 30, mas eu gosto de fazer uma manutenção preventiva nela, que é a limpeza com descarbonizante, para você evitar que vá se criando resíduos de borra, vai sujando ela aqui, para manter sempre o bom funcionamento do motor. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Então tá aí galera, a vela está aqui, está vendo? Ela nem está tão suja, tem um pouquinho de sujeira, o eletrodo ainda está bom. Então, em breve eu vou estar substituindo esse jogo, eu só uso velas NGK, são as velas recomendadas pelo manual do Fiat Palio, e são velas de excelente qualidade. Então aqui no Palio, bobinas, velas e cabos de vela, eu só uso NGK, fazendo uma propaganda de graça para eles. Então eu venho aqui com um descarbonizante, eu uso um K80, borrifo aqui no eletrodo, pode usar um pincel, eu uso uma escovinha velha aqui, esfrego ele aqui, para tirar qualquer resíduo, volto com o descarbonizante novamente, mais uma limpeza, para ir mantendo a vela na melhor condição possível. Quando dá o prazo certo, às vezes até antes de 30 mil, porque esse carro tem GNV, então eu troco as velas, apesar do manual recomendar 40 mil, mas eu gosto sempre de, de tempos em tempos, a cada 10, 15 mil, fazer essa limpeza aí com descarbonizante, para manter a vela no melhor estado possível e manter o bom funcionamento do nosso motor. Se você quiser acompanhar outros vídeos, como esse de cuidados e manutenções, aqui com o Fiat Pario, toda semana eu tenho postado, então inscreva-se para estar sempre acompanhando e se gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, porque me ajuda bastante. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.